Olá pessoal, terminado o confronto contra o Internacional, que acabou em derrota rubro-negra por 2 a 1, Zé Ricardo comentou sobre o desempenho da equipe na partida, a atuação não foi a ideal. Zé Ricardo também comentou acerca das alterações feitas no decorrer do confronto. Ao analisar a partida, Zé Ricardo diz, abre aspas, Não tivemos uma tarde muito boa, não fomos bem tecnicamente, o que acabou sendo determinante para nossa atuação nesse jogo. Ainda temos uma boa parte do campeonato pela frente, procuraremos evoluir nesse aspecto para que possamos fazer uma boa apresentação contra o Corinthians no Maracanã. Fecha aspas. Ao comentar sobre a queda de rendimento no jogo, o técnico Zé Ricardo disse, abre aspas, Gabriel sentiu o desgaste e decidimos por colocar o Alan Patrick para conseguirmos ter mais posse de bola, mas isso infelizmente não aconteceu e acabamos amargando essa derrota. O campeonato está em uma fase difícil para conquistar-se, 9 vitórias seguidas. Ao menos, as equipes de cima também perderam pontos nesse tempo. Vamos trabalhar para fazermos uma boa partida contra o Corinthians. Esqueci o que passou, continuamos muito na briga. Fecha aspas. Disse o técnico. É isso galera, fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.